Eu quero paçoca, pega. Não, filha, você tem que comer. Não, não vou comer. Mas paçoca não é comidinha. Paçoca é comidinha. Olha aqui pra mim. É lancho. Viu, paçoca? É lanchinho, não é comida. Se tu comesse a comidinha toda, tu ia ganhar uma sobremesa. Não. Olha pra mim e fala. Não é assim. É, eu não vou comer sobremesa durante isso daí da comidinha. Só vou comer antes de eu comer tudo e eu não quero. Come a comidinha que eu te dou sobremesa. Não. Então vai ficar sem paçoca? Não. Claro, filha. Não, 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 não. Não, não. Paçoca não é comida. Não, 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 não. Paçoca não é comida? Não, 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 não. Vai ficar sem paçoca? Não. Então você não tá comendo? Não vai ter nem por hoje, porque eu sou uma pressão. Não. Eu vou gritar mais de você falar. Eu não vou comer paçoca amanhã. Mas eu vou comer paçoca. Então grita, todo mundo falando assim, ué, a Thayla não come, a Thayla quer paçoca, a Thayla vai ficar fraquinha, não vai crescer, não vai ficar forte, porque só come besteira. Todo mundo vai perguntar, ué, a Thayla quer paçoca, mas ela não come? Não tem graça, eu estou ficando bem braba, você está sendo mal criada, bem mal criada, está certo isso? Não. Então come a comidinha. Chãozinho. Come então, come o ovinho, está ótimo? Chãozinho. E macarrãozinho? Não.